Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que faz para você fazer umas configurações de automatização de respostas em suas redes sociais, página, Instagram, algumas contas aí que você tem, tá? Normalmente a gente acaba, passa despercebido algumas perguntas que os clientes fazem, algumas coisas e nada melhor que você configurar as mensagens automáticas aí, tá? E eu já quero falar para você o seguinte, se você gosta de automatização, respostas, chatbot automático, atendimento automatizado e tudo mais, eu vou deixar aqui na descrição um link de um treinamento que a gente está montando, está fazendo aí sobre automatização. E vai entrar várias ferramentas aí dentro desse conteúdo, tá? Muitas ferramentas que é tudo de automatização, show de bola, tá? Últimas coisas que estão acontecendo no mercado, onde você vai aprender e vai também ter o formato copiar os modelos prontos e só adaptar para o teu negócio, tá? Então, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, se você quiser participar lá, entra lá, tá? Se você gosta da automatização e quer ter conteúdo de primeira aí no teu negócio aí para divulgar e vender mais, tá? Bom, vamos lá para a tela, vou mostrar para você como faz para você fazer umas prévias configurações das suas contas de Facebook, Instagram. Vamos lá! Muito bem, estou aqui numa página minha aqui e olha só, normalmente quando você entra na tua página, aparece um botão aqui para mudar, de conta, né? Para você sair até o perfil pessoal para a tua página, para responder como o dono da página. Ou esse botão aqui, essa opção aqui de ver mais opções. A gente vai clicar aqui então em ver mais opções, vai abrir aqui o nosso business suite aqui. E o que acontece, pessoal, aqui é que você aqui faz postagens, consegue fazer as postagens por aqui, né? Você pode criar publicações, criar stories, fazer transmissões, tudo por aqui. E o que acontece, agora a gente vai querer fazer o que? A gente quer ver a questão de automatização, de automatizar as respostas, né? Então tá. Então você está nessa página aqui, pessoal, você vem aqui, caixa de entrada para nós iniciar uma automatização, tá? Caixa de entrada. Você clicou aqui, vai aparecer aqui, caixa de entrada, temos aqui todas as mensagens, mensagens de Instagram, comentários, comentários de Instagram, comentários do Facebook, né? Então depois que você está aqui, você vem aqui e você vai encontrar aqui no botãozinho, automações. Você vai clicar aqui em automações e ó, já vai aparecer para você facilmente aqui ó, criar automações ou aqui ó, respostas instantâneas ou responda com uma saudação quando alguém enviar a mensagem para você, cumprimentar as pessoas, testar mensagem de ausente, identificar mensagem não respondida, tá? Então você pode estar fazendo toda essa configuração nas suas páginas aí ou criar uma automação, ó, então aqui ó, as automações, clicou lá em criar automação, resposta instantânea, vamos começar com essa aqui ó, cumprimentar as pessoas, cumprimentar as pessoas, compartilhar informações, não tem nada, otimizar mensagem, tal, tal, enviar confirmação, é otimizar mensagem, identificar mensagem não respondida, aqui ó, começar com essa aqui ó, responda, que é a mais interessante, tá? Que é a primeira mensagem, quando a pessoa já te chama, ele já vai responder a pessoa, então você nunca deixa a pessoa no vácuo sem responder, então a melhor coisa é usar isso aqui ó, criar uma automação, ó. Então você marca aqui ó, canal Messenger, tá? Como eu não estou conectado ao Instagram, nessa minha conta, não está aparecendo o Instagram aqui, mas para você iria aparecer o Instagram. Então olha aqui ó, olá, agradecemos seu contato, interesse, essa é uma mensagem de confirmação de que recebemos sua mensagem. Então você pode configurar essa mensagem aqui ó, você pode clicar aqui dentro dela e editar, é, se você tiver algum desejo de conversar comigo, clique no link aqui e você coloca um link do WhatsApp. Você pode estar colocando o teu link do WhatsApp encurtado, claro aqui, e simplesmente ó, personalize as suas respostas, você pode colocar emoji e tudo mais, você pode configurar, aí você vai clicar aqui ó, eu não vou fazer agora, você vai mostrar como fazer, tá? Resposta instantânea, ativa e salva as configurações, tá? Você pode estar vendo uma prévia aqui ó, tá? Você clica aqui para ver a prévia, tá ok? Então ó, uma prévia de mensagem foi enviada, deixa eu ver se abriu aqui alguma coisa, aqui ó, vamos ver nosso Messenger, olha aí ó, agradecemos seu total, está aqui a prévia então, né? Show, voltamos aqui, então aqui você pode configurar, lembrando, se você marcar o Instagram também, essa mensagem aqui ela é enviada no Messenger e no Instagram também, tá? Então aqui ó, show, vamos lá, vamos agora aqui ver a outra situação, tá? Vamos voltar aqui ó, mensagem de ausente, então é, né, já diz aqui quando você não está, então olha só, você pode configurar aqui os horários, os dias que você quer Aqui no caso, todos os dias sempre está disponível a minha página, mas eu posso estar configurando ela para um horário determinado, ó, a mensagem está aqui, marca aqui Instagram e Facebook, né, no Messenger no caso Marca aqui ó, como desativado, se você quiser desativar e você configura a tua mensagem aqui, tá? Então para você colocar a mensagem que você deseja, pode clicar em personalizar também e depois só clicar em salvar, então é bem simples, não precisa nem eu mostrar Porque eu não tenho muito o que fazer aqui, a não ser você marcar as caixinhas aqui, né, aqui tem um modelinho que já vai, você vai ver como está ficando E você coloca a mensagem aqui e clica em salvar, simples assim, tá? E tem também a mensagem aqui ó, identificar mensagem não lida, clica aqui, cria uma automação, marca as caixinhas, a mesma coisa, tá? Ó, quanto tempo se deve aguardar até aplicar uma ação a uma mensagem não respondida? Caso você não responder ó, 6 horas, 12 horas, você marca o tempo aqui ó, e seleciona aqui ó, marcar como acompanhar, marcar como não lido Adicionar um rótulo para você lembrar de responder as pessoas que você acabou deixando sem responder aí na tua página, tá? Então vai aparecer aqui ó, no Messenger e Instagram, mesma coisa Então bem legal aqui, é um sisteminha que você consegue fazer, é uma pequena automação, né, pequena automação no caso, que você consegue fazer Mas que já pode te ajudar aí, para que você não deixe ninguém ter resposta, tá? Lembrando se você quer realmente ter automatização completa como resposta, responder todas as pessoas Tem um chatbot tudo automático, você pode estar criando atendimentos para clínicas, para consultórios, para corretor, para imobiliários, para tudo, atendimento e tudo mais O link eu vou estar deixando na descrição, que é um treinamento excelente, para você simplesmente copiar e colar os modelos que já estão validados e prontos lá para você utilizar, tá? Muito bem, muito bem, espero que você tenha gostado aí, coloque aí em prática agora essas configurações aí E é uma prévia aí, algo que já vai te ajudar com certeza, tá? E não esquece, se você gosta de automatização, participa do grupo que está deixando, deixei o link ali na descrição, tá? Faz um tour aqui no meu canal também, porque tem muitos vídeos legais e tenho certeza que algum deles vai fazer sentido para você e você vai gostar E quero também te agradecer a você que assistiu o vídeo até agora Fique em paz, tudo de bom e até o próximo vídeo, grande abraço, fui!